o pessoal bem vindo ao canal vou trazer um vídeo de como gravar em dvd o arquivo né que está no hd no gravador de mesa e vamos estar finalizando também o dvd para que a gente possa estar utilizando em outros player beleza já vai metendo o meu dedo aí compartilhando e se inscrevendo no canal bora para o vídeo então pessoal primeiramente no meu caso aqui eu tô com um dvd rw né vou formatar ele nessa opção configurações vou descer lá embaixo e vou formatar o meu dvd rw no modo vídeo é por aqui lembrando pessoal que se o dvd não for finalizado não tem como ele rodar em outros player ok ele sem finalizar ele só vai rodar no próprio aparelho aperta aqui a tecla do home né que a gente o primeiro principal hd vou gravar esse arquivo pequeno aqui de teste lembrando que é arquivo até 60 minutos é possível gravar na opção rápido já arquivos acima de 60 minutos você tem que renderizar todo o vídeo para que ele grave no dvd e aqui clicar aqui na opção só fazendo a correção dvd até vai dar 74 minutos é possível gravar aqui na opção rápido ok acima disso tem que renderizar o vídeo aqui ele tá gravando a mídia no dvd e depois nós temos que finalizar a gravação né tipo precisamos fechar o arquivo para que ele possa rodar em outro springer ok vamos apertar a tecla home novamente vamos lá em configurações vamos novamente lá embaixo que na opção percebam que eles não está lendo o dvd ok voltaremos na tecla home e vemos aqui aí ele vai ler o dvd agora você volta na tecla home novamente no menu principal né e vamos lá em configurações aí já vai ser possível ler o dvd e finalizar ele notem abriu essas outras opções aqui vamos finalizar o dvd então aqui agora ele está finalizando ele está fechando os arquivos né ele está criando os arquivos necessários para que os dvd player consigam fazer a leitura é uma dica né se vocês quiserem fazer copiar para o computador e gravar em pendrive também colocar youtube a dica é usar o dvd rw que você pode apagar várias vezes ok então ele já está finalizando mais um pouquinho já está finalizando pessoal é isso aí pessoal dvd finalizado agora é só colocar nos player para fazer leitura se gostou do vídeo deixa aquele like até a próxima então e aí e aí Obrigado.